Olá! Tudo bem? Que bom que você veio ao nosso salão. O que você manda hoje, vamos cortar. Tudo bem? Bom, eu vou começando. Olha o seu cabelo, tá bom? Porque eu tô vendo que ele tá bem seco. Bom, você deve ter lavado antes de sair de casa, mas já deu uma secada, né? Então, eu vou dar uma molhadinha, tá bom? Vamos lá, veja os seus olhos. Este daqui. Aqui em cima. Mais um pouquinho. Deste lado. Pronto. Eu vou desembaraçar primeiro com o pente, tá bom? Vamos lá. Nossa. Olha, você quebrou um dente do meu pente. Nossa. Espera aí que eu vou pegar o outro. Seu cabelo tá bonito, só tá um pouco duro. Mas isso nós resolvemos com relaxamento. Relaxamento. Pronto. Seu cabelo está bem comprido Você toca em alguma banda De rock Prontinho Já teve uma desembaraçada Qual vai ser o corte? Aqui Tudo bem? Então vamos lá Tchau Tchau Deixa eu pegar escova. Deixa eu cortar essa franja. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Você quer ele reto, repicado, redondo, reto, né? Eu vou só desembaraçar mais um pouquinho, tá bom? Vamos cortar aqui atrás um pouquinho. Deixa eu pegar o pente. Ok. Deixa eu pegar o pente. Pronto. Deixa eu ver. Ok. Pronto. 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 Pode virar pra frente. Pronto. 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 Aqui eu vou deixar um pouco repicado, tá? Bom, eu acho que já ficou do jeito que você queria. Deixa eu só passar mais um pouquinho de água, tá bom? Desculpe. Bom, é só pra dar um charme a mais. Bom, é só pra dar um charme a mais. Deixa eu arrumar essa franja. Prontinho. Tá certinho. É assim que você gostou? É. Espera aí que eu vou pegar o espelho. Prontinho. Dá uma olhada como ficou. Tá bom? Assim tá bom? Então tá, então agora eu vou passar só um pouquinho de gel, tá bom? Pra ele não sair do lugar quando você fizer assim, ó. Né? Nossa, eu já espero um pouquinho. Prontinho. Ele fica branco aqui, mas quando eu passo no seu cabelo ele fica transparente, tá bom? Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Agora você já pode ir pro seu show. Hoje é dia de rock, né, bebê? Então, até mais e boa sorte no seu show. Prontinho. 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 Prontinho.